O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido da defesa do jogador Robinho para que o governo italiano fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo. Ao interferir o pedido, o ministro Francisco Falcão determinou que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação no prazo de 15 dias. A homologação da sentença foi requerida pela Itália para que a pena possa ser cumprida no Brasil. O relator apontou, entre outras coisas, que o jogador foi devidamente representado por advogado na ação penal, não havendo razão para que se presuma ter havido irregularidade no procedimento estrangeiro. O ministro também lembrou que a homologação de sentença estrangeira no Brasil busca analisar os requisitos formais para o reconhecimento e execução da decisão no Brasil, ou seja, não se trata de novo julgamento do caso pela justiça brasileira. O jogador Robinho foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de estupro cometido na Itália.